Olha, eu estava conversando com o Hildo aqui na Dafra Motos, a Presidente Kennedy, e ele me falou uma coisa que eu fiquei embasbacada. Essa moto maravilhosa, a Apache, que já ganhou prêmios pela revista Duas Rodas. Uma moto do ano. Extremamente bem conceituada. Sabe quanto que ela faz? 40 quilômetros com 1 litro. Você tem certeza disso que você me falou? Tenho, está em todas as revistas. Muito legal. Essa moto é completa, Hildo. É completa, ela vem com partida elétrica, partida no pedal, freio a disco, paideão digital, almocedora, gás. Karina, eu convido o cliente de Shop Tour, venha ver essa máquina, venha fazer um test drive. Isso é legal, diferencial da Dafra Motos, viu? Venha conhecer a moto de verdade, ver seu desempenho. Extremamente linda, robusta. Linda, linda, linda. Todas as cores? Preta, vermelha, amarela e cinza. Preço. R$ 6,690, Karina, olha só. R$ 6,690, dá para financiar, para fazer como o cliente quiser. R$ 36,315, olha a promoção da Dafra para o cliente Shop Tour. Sem entrada? Sem entrada, R$ 36,315, é muito show. Numa Apache, prestou atenção, só podia ser Dafra Motos, aqui é Presidente Kennedy. R$ 830, 352, 18,18. Vem buscar sua Apache aqui, R$ 315 na parcela, para você. Isso, venha.